E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Então eu vou mostrar algumas atualizações da conta Eu tô colocando agora o Skyros no level 10, né? Então realmente a velocidade dele, ele vai ficar bem mais rápido Faro Hit Point que também vai aumentar consideravelmente, tá? Ah, que mais? Aqui tá os robôs, o Raven tá no level 6, eu dei uma pausada pra dar uma focada no Skyros Eu comprei aqui mais um slot aqui, tá? Pra botar os robôs assim de terceira categoria, né? Então primeiro eu tô colocando aqui o Luchador O segundo eu coloquei esse aqui, o Sirius Ainda preciso aprender a jogar com Sirius, tá? Mas eu achei ele fraco, mas eu acredito que ele seja um pouco melhor do que o... Cadê? Do que o Nodens O Nodens ele é muito cabeção, então mesmo você atrás de estrutura Então ele toma dano, né? Então não protege muito Então eu não gostei muito E fora que também mobilidade zero, ele é lento pra cacete E pra você ir assim, tipo, é muito ruim Eu acredito que o Sirius seja um pouco melhor, né? Tudo bem que ele pega três armas, mas ele tem esse drone aqui que também eu achei um pouco melhor E o que mais? Ah, eu dei uma upada aqui no Luchador, né? Eu coloquei... Eu gastei aqui Ele tava com esse Titan Armor Kit, eu coloquei esse Self Fixed Unit, né? Que ele dá 340 de hit por segundo Então isso aqui é uma coisa assim... Eu acho que eu gastei uns 200 de platina Eu tava com 3 mil de platina, eu gastei uns 200, 300 de platina pra ter esse aqui Eu acho positivo, 340 de hit por segundo Ajuda bastante E eu peguei o Anti-Control Pra não travar Sabe aqueles tiros que trava? Então eu peguei esse aqui pra não travar ele Mas só nessa brincadeira eu gastei uns 600 de platina Então eu acho que foi um bom investimento E... Então eu tô com 4 Titans, gente Eu tô com... Não, eu tô com 5, né? Considerando o Kid, né? Que já vem de graça Então eu tô com 5 Titans O que mais? Eu acho que é isso De novidade, né? Que eu tô upando Eu tô colocando o Mender Né? Mas eu acho que deveria ter colocado o Capri Eu não sei se Capri dá pra... Dá pra forjar Ó, deixa eu ver Ó, tem um Capri Acho que Capri não dá pra forjar Eu gostei do Capri, ó Ó, dá pra pegar o Capri Né? Então eu acredito que Capri seja um... Um pouco melhor pra... De suporte do que o... Do que o Mender Né? Ah, eu não sei Eu coloquei o Mender aí e já era, né? Né? Tava entre Mender ou Dementer, né? Mas... Se bem que eu não gosto muito de robô de suporte Porque se não tiver... Ah, time Né? O pessoal do seu time Serve pra nada E ultimamente eu tenho caído assim Em times assim nada a ver Time assim bem ruim Então o suporte assim não tem ajudado muito Então talvez eu deveria ter pego o Capri Eu não sei Mas já era Eu tô começando a... Coloquei aqui pra pegar o Mender Aí talvez o próximo em vez... Eu pegue o Capri Eu não sei Eu tô dando uma pensada Eu não sei qual vai ser o próximo robô que eu... Que eu pegue Tá? Então chega de delongas Eu vou jogar aqui com a minha conta secundária Ah, e voltou esse Skirmish, tá? Que você consegue utilizar robôs... Ou Titãs avançados Sem... Sem adquirir, entendeu? Ó Essas aqui são todos robôs pra você dar uma testada Então, ó Eu vou usar o Lynx Lynx eu já tenho Mas esse já tá no... Talvez no level máximo, talvez Ó Já tá no level máximo Não sei qual Ah, ele vem aqui Esse Skirmish é bom pra isso Pra você dar uma testada Nos robôs É uma forma boa pra você dar umas testadas em robôs Que distância dessa porcaria Que distância dessa porcaria? Isso Oh, estamos ganhando Gente O que é isso aqui? Ainda não entendi Aê Tô bem, cara Tô bem E essa habilidade de ficar invisível Tô bem, gente Tô bem, gente Agora eu se parquei Vamos lá. Isso, caraca, estou muito bem. Estou bem porque eu conheço esse robô, eu tenho na minha vista. Não com essas armas, é mais forte. Ah, que bosta. A direcção porém. Isso, caraca. Isso, caraca. Isso, caraca. Nossa. O que é isso? Ah que bom, vacilei Vamos usar o...option Ae Esse aqui é como se fosse um... Ai que bosta A gente tava ganhando Perdeu Foi legal, foi legal Foi legal dar uma testada nesses robôs novos Olha, eu matei bastante aqui Então deu pra dar uma testada nos robôs novos Agora vamos usar minha...quanta... Minha segunda leva de robôs Vamos lá... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí. Que cocô, velho. Ele é muito fraco. Vamos virar essa porra, gente. Vamos virar. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Isso. Vamos lá. 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 Eu tenho vamos lá. Outra coisa também que eu percebi, depois que eu peguei os Kairos, eu estou gastando muito de passagem. E acho que já era pra estar com 30 mil de passagem de energia, né? Mas agora eu estou gastando bastante. Acho que deve dar uma avançada. Vai dar uma avançada. Vai dar uma avançada. Vai ter demais. 3 contra 1. Espera passar o efeito. Correu, morreu, morreu. Isso. Deixa eu ajudar lá no meio. Ah velho, os caras estão morrendo com muita facilidade. Acho que eu vou matar isso aqui. Esse pode ser mais fraco. É, fraco entre aspas. Isso, morreu. Ó o Titã, velho. Tem 3 robôs. Não consigo lidar com 3. Não consigo lidar com 3. Ah, caralho. Vai... Ah, caralho. Não fico aqui, eu consigo lidar com relação. Não acima você se dará de novo. Não vai sair do jogo. Mas, não vai sair o jogo. Não vai sair do jogo. Eu não vou mentir. Quer ver que eu não vou conseguir matar essa bossa de massa? Esse cara aqui é escudo do caralho, meu. Não mostra essa desgraça. Eu não sei de onde que ele tira essa porra do escudo. Ele tira do meio do... Vou matar esse bossa aqui também. Eu tenho, eu estou com ele sem descer. Vou te matar essa merda. Cocô, velho. Vou matar esses portos, meu. Isso! Isso! Vou pegar um tiro espacial. Vou pegar um tiro espacial. Eu não vou pegar as merda. Liga em time bosta. Dava para ganhar, peguei um time bosta do caraco. Última jogabilidade com a minha conta principal. Temos um Xing Ling aqui no time, então isso é um bom sinal, porque os caras são muito apelão. Bosta, tem quatro robôs aqui. Bosta. Ah, não acredito, velho. Ah, velho, os caras não conseguem segurar. Não entendo, cara. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Ah, cadê o suporte, caralho? Morri Quer saber, eu vou dar um pouco de justiça Deixa eu ver se posta Morri Ah, não acredito, velho Vai morrer, vai morrer Isso Mas eu me matou um Cheap 2 É como um cheiro espacial Matou um Cheap 2 Olha, olha... Olha, isso aqui deve ser... Boci. Eu não gosto desse mapa. Outro mapa novo também. Eu não gosto porque é muito comprido. Outro mapa novo. 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 Outro mapa. Outro mapa. Outro mapa novo. Outro mapa. 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 Meus amiguetes. Que desgraceira. Ajuda o outro. Aê! Escudo. Escudo e Rhine. Vou pegar ele por trás. E aí amiguetes? Ah não! Cara, tá bem legal. Vou fazer... Só eu peguei 5 aqui. Mas eu não matei nada mais. O objetivo desse jogo é isso. Você capturar... Os faróis. Será que eu ganhei algum presentinho? Não. Não. O próximo eu vou ganhar 3 Mediones. Isso. Fith. Tchau, tchau. Por enquanto estamos na frente. Acho que a gente está aqui. Tem que ir, cara. Deixa eu fugir. Desistir. Tem que ir. O cara está usando porra da pura, velho. Estou descendo a surdinha. Não entendo ele. O falsagem. Tem que ir. Não. O que é? O que é? Não. Ah, bosta. Posta, fudeu Posta O que é isso? Cadê-me? Cadê-me? Esse cruzão, né? Vai tomar tanto tio aqui O que é isso? O que é isso? Ah, meu... O que é isso? A gente vai pegar isso O que é isso? E aí Olha, ele dá 3x40 por segundo Isso, me dá hilo Isso Me deu esse titã na área E aí O que é isso? Ah meu, suporte zero, vai tomar no cu, velho. Chama desse, esse cocô. Isso, 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 isso. Gosta. Na audição. Deixa eu só passar o efeito, vai no mi, vai no mi, vai no mi. Ah, velho. Deixa eu matar esse cocô aí. Isso. Tá equilibrado essa porta. Se fodeu. Malditos, uma porra da habilidade. É outro titã que eu odeio. É um vento de tiro, meu chico. Ah, nossa. Não liga como tá Acho que já era o bom golpezinho Certo Ah, bosta Isso Ah, gente, dá pra ganhar Dá pra ganhar Dá pra ganhar Ganhamos Ganhamos E aí E aí E aí Minions Ele... Acho que até com Fenrir eu consigo matar Minions Né, então... Não sei, acho muito fraco com Minions Então Eu tô jogando nesse time Acho que eu vou dar uma testada no Extermination 5 Eu acho que aí Eu não vou conseguir Mas... Vai que, né? Tchau 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 Oh meu Deus, vem aqui nesse jogo. Aê cara, deixa euar de um lugar para mais de luz. Um lugar para nós. Vamos levar para fornecer a mão. Desafio número 5 é foda. Muito fraco. Não vai dar conta. Eu não consegui nem consentir, cara. Muito fraco, não dá. Deixa eu fugir. Vou matar esse bosta aqui. Ah, paralisante, meu. Ah, paralisante. Achasta aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acredite que sobrevivi. Cara, agora é roubo gigante. Não acredito que eu não consegui dar conta de um robô bosta. Ah, velho, tá de brincos. De brincos que eu vou perder de um robô desses. Não acredito. Ah, velho. Ele ignora isso tudo. Nossa, velho. Caralho. E aí O que é isso? Nossa, não dá. Não dá. Bom, então é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou desse like. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.